E aí jovens, que o Yoshi bota ovo todo mundo sabe né, vida é o final do game aí, mas eu vou mostrar pra vocês como botar ovo no meio da tela. Olha só, vamos comer essas frutinhas que tem aqui durante as fases, essas frutinhas vermelhas tá, a gente vai comer 10 delas ó. Então já comemos uma, vamos contando aí né, 2, 3, 4, 5, já perdi a conta aí, vou mostrar na tela aí quanto que a gente tá fazendo. Lembrando, tem que ser no mesmo Yoshi e tem que ser durante a fase tá, essa contagem só vale durante a fase. Aí vocês vão ver que coisa bizarra que acontece ó, essa aqui é a última frutinha certo, deixa eu comer esse carinha aqui pra ele não atrapalhar. E olha só, vamos comer, eita, e ó, ele bota um ovo e sai um cogumelo, coisa bizarra né, você sabia dessa aí? Se você gostou se inscreve, deixa o like aí, valeu, abraço, é nóis que heróis, fui!